A mãe dele sabe que os hábitos dela não são o melhor exemplo. Ela sabe também que não tem passado muito tempo com o filho. Mãe, pra você! Sai da frente, filho! Sai da frente, filho! Daí chegou aquela hora que ela quer reparar tudo. Passeio com a mãe no parque? Armadilha! Eu prometo. Dessa vez é verdade. Parei de beber. Parei de fumar. Eu sinto que uma nova vida se descortina pra mim. Marcelinho! Vai lá comprar uma água de coco pra mim, vai! Vai, filho, vai! Anda, Marcelinho, vai! Vai, diabo, anda! Ô, mãe! O cara lá se eu chegar às duas. Vamos ter que esperar. Ah, é? É. Ai, filho, que pena. Mas olha, então, vamos jogar um joguinho? É um jogo que parece bobo, filho. Ai, é da minha época de faculdade, sabe? Olha, filho, parece que ele é bobinho, mas é um jogo muito profundo, sabe? Ele vem do fundo do coração. É um jogo de revelação das relações. A mãe dela é psicóloga. E psicólogo costuma ser mais louco que todos os pacientes juntos. Ou você já viu algum que bate bem? É bem simples, filho. É assim, ó. Você joga a bola. E quando você jogar a bola, você diz uma coisa boa sobre a outra pessoa. Ó. Inteligente. Mãe. Orgulho. Mãe. Tesouro. Oi, Marcelinho. Oi. E aí, vocês estão bem? Oi, Luciana. Mãe, a gente tá jogando aqui. Ah, é? Oi. Meu doce de abóbora! Tá, qual é a brincadeira? Ele tá morrendo de vergonha da brincadeira. Vai, explica as regras agora. É assim, você joga a bola pra pessoa e fala uma coisa legal dessa pessoa. Tipo, sei lá, Luciana. Ah, entendi. Vamos jogar, tipo, depois... Depois, Marcelinho. Vai comprar uma água de coco pra mim. Mas eu já fui, mãe. Já falei. Só volto as duas. Marcelinho, do outro lado do parque, deve ter alguém vendendo água de coco. Tá bom, tá bom. A gente vai, cabeluda. Fedelha! Desastre fashion de roupa de ginástica. Hadouken! Uh, essa doeu. Parou, 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 parou. Não, não, não. Essa aqui parou, parou, parou. São dois aqui, parou. Parou agora. Hein? O que é isso, hein, gente? Francamente, uma enquete hoje é essa. Vamos jogar que tem pessoas civilizadas. Marcelinho! Vai! Uma água de coco! Tá bom, mãe. Tá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, você não disse que tinha parado, não? Parei. Parei? Eu parei. Tá, falando. Marcelinho, devolve meu cigarro. Não, não, não. Claro que não. Tá, devolvo, mãe. Claro que devolvo. Mas pega a bolinha antes. Luciana, pega aí! Pega aí! Caraca, mãe. Não, não, é sério. Onde é que eu fui parar essa bola? Pelo amor de Deus, escale essa mãe pra seleção. Ai, Marcelinho, eu vou embora. Tá. Se eu vir alguém vendendo água de coco, eu ligo, tá? Tá. Tchau. Vai, 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 vai! Vai! Marcelinho, devolve meu cigarro. Só liga. Claro que não. Ó, Marcelinho. Não dá um tamanho, hein? Você vai pegar isso daqui e vai jogar no lixo. Ah. Tá. Tá. Marcelinho, o que você acha da gente ir embora apostando uma corrida? Ah, sei lá, né, mãe? Depois desse chute aí, quem sabe você não ganha de mim, né? Quem sabe, né, filho? Então foi! Foi! Ingênuo igual o pai. Não perca o próximo Armadilha Aqui, no YouTube. Tchau, 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 tchau.